Agora eu sei que a gente tem uma outra notícia, uma exclusiva. Quem vai dar essa notícia não são vocês, não, né? Não. De quem que é essa exclusiva? Eu. Parece... Para, 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 para. Que hoje temos uma grande novidade para contar. Conta, Tutu. Eu tô até emocionada. Uma grandiosa novidade. Vai. Eu achei linda, eu tô emocionada. E essa notícia... É verdade, é verdade. É uma notícia muito boa. Linda. Acho que é importante falar isso, né? Eu acho que é uma notícia que acho que todo mundo adoraria dar. Isso. Porque fala de vida, né? Acho que quando a gente fala de vida, é sempre bom e é exclusiva nossa, né, Heitor? E é exclusiva nossa. E é exclusiva nossa. Tô só aqui olhando. E como a pessoa... Porque assim, normalmente a gente fala das sufocas, das notícias. Porque a pessoa não tá aqui também, a gente entra em contato, tem tudo isso. Verdade. Mas no caso, a dona e proprietária dessa história está aqui entre nós. Linda. Então é ela que vai falar pra gente que a história é essa. Ai, que linda. Não é, Pamela? É, Tutu. Ai, ai, gente. Vamos lá, então. Vou contar uma novidade pra vocês. Mas para dividir essa novidade com vocês, eu vou rebobinar para 2022. Que também acaba sendo um recado de que nada nessa vida é imutável. Nem as alegrias, nem as tristezas. 2022 foi um ano extremamente difícil pra mim. Eu perdi a minha avó, Bolinha. E depois, na sequência, eu perdi minha avó, Neide. Quem me segue nas redes sociais sabe o quanto eu sou apaixonada por elas, grudada nelas. Então foi, assim, extremamente difícil. Na virada do ano, no ano novo, eu fui invadida por uma emoção. Eu tava na praia, sentadinha. E assim, eu fui realmente tomada por algo que só pode ser proteção, benção. Eu tive a certeza, mas assim, a certeza mesmo que 2023 ia ser um ano extremamente abençoado. E eu entrei no ano carregando esse sentimento. Dois meses depois, eu acabei perdendo meu vôzinho. Vô Antônio, outro amor da minha vida. Ai, por alguns minutos eu falei, não, tá vendo só? Não, não era como eu havia planejado. Aquela sensação boa que eu tive. Não era. E aí eu parei pra pensar, o meu avô tinha 91 anos. Ele se foi repleto de sonhos, repleto de sonhos. Nós iríamos fazer uma viagem pra Portugal em um mês. Ele não estava doente, ele estava em casa, ele não foi internado, ele não tinha nada. Ele passou o dia com a minha cachorrinha. E aí eu falei, é injustiça da minha parte, é egoísmo da minha parte eu dizer que isso também não é uma benção. Porque é uma benção linda poder partir de um jeito tão doce. E aí eu segui caminhando na fé, acreditando naquele sentimento que brotou no primeiro dia do ano, de que 2023 seria realmente um ano muito especial. E aí quando o segundo semestre começou, eu tive esse presente, né? De estar aqui com vocês todos os dias, ao lado da Regiane, comandando mulheres. Foi uma grande surpresa na minha vida, algo assim que eu não imaginava que fosse acontecer e que me enche de gratidão todos os dias. E eu estou aqui acompanhada, porque neste momento tem uma vidinha crescendo dentro de mim. Eu estou grávida. Parabéns, 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 parabéns. Ah, gente, meu primeiro filho, tudo junto e misturado. Eu soube da notícia do comando do Mulheres, ao mesmo tempo que eu soube da gestação, algo muito parecido com o que aconteceu com a minha parceira. Então eu estou, assim, num misto mesmo de emoções, muito feliz, muito grata. A minha família que vocês estão vendo, agora a maior, né? Esse é o Moze, meu noivo, o Fernando. A Charlotte, nossa primeira filha. E agora temos aqui um nenenzinho, que ainda não sabemos se é menino ou menina. Vamos descobrir muito em breve. E eu conto pra vocês. Pâmela, que benção, muita saúde, que coisa mais linda, que presente isso, né? Então a partir de agora a gente não apresenta mais em duas, a gente está sempre em três. Nós somos um trio agora. E todo mundo que comentou, Pâmela, você está meio gordinha. Verdade. Agora vocês já sabem que essa gordurinha tem nome, né? Uma vidinha, um neném que está aqui. E que vai crescer com a gente, né? Já que estamos ao vivo. É verdade. Eu vou trocar muito com a Rê, que tem muita experiência, né? Mãe de três. E eu nem fralda sei trocar, então vou aprender muito. E é muito lindo isso, Pâmela. A gente poder dividir justamente com o pessoal que está em casa, todas as emoções. Porque esse realmente é o momento mais especial da vida. A gente já conversou sobre isso, eu já falei pra Pâmela. O quanto é maravilhoso você ter oportunidade de ter uma vida em você. Daqui a pouquinho começa a mexer. Daqui a pouquinho, enfim, são emoções que vão se transformando cada vez mais. Daqui a pouquinho chega e está no seu colo. É só piscar o olho, então curte cada minuto desse momento, dessa vida que cresce em você. E cresce junto com a gente também, né? Estou curtindo demais, gente. Estou muito, muito feliz. São muitas emoções ao mesmo tempo. Eu não sei nem o que eu estou sentindo, mas é alegria. É isso que importa, né? Felicidade plena. Muita gratidão, gente. Muita gratidão. E como eu disse, a certeza de que eu estou sendo realmente abençoada pelos meus velhinhos. Você sabe que tudo isso que você fala é muito lindo. Porque assim, se tem uma coisa que a gente deve pra eles, é justamente... O Daniel Atala está aqui espiritualmente, a gente tem uma dívida com os nossos ancestrais. Então é muito importante você não só lembrar, mas falar deles com esse carinho. E lembrar que são eles que estão ali também. Ajudando, te abençoando. E isso que você sentiu foi muito legítimo. É a vida continuando. Uns se vão, outros vêm. E é justamente pra isso que a gente está aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Ai, que lindo! Viva! 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 Ai, que lindo! Muitas bênçãos, saúde e felicidade. Obrigada, obrigada. O Chá Revelação vai ser semana que vem, gente. Não, vai. Mas é muito em breve, eu quero. Eu quero ser madrinha, eu quero ser madrinha. Você não vai fazer com a Pamela o que você fez comigo, né? Viva! O que ela fez com você? Ela falou que se fosse menina, ia chamar tia. E fora que tinha outras questões ali, né? Tia. Ela vai estimular bastante mesmo. Porque na verdade, rapidamente, a Leandro me falou assim, ai, eu quero um nome curto e forte. Eu falei, tia. Ai, no Chá Revelação, que eu estava lá com o meu sobrinho, o Guilherme, aí todo mundo começou. Você estava escondida, né? O sobrinho ficou meio escondido ali. Mas olha, meu amor, muitas felicidades para todos vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada. Sim. Muito bom. Acho que tem link agora, né? Tem, depois dessa notícia maravilhosa. Ai, que lindo. Gente, olha, está difícil dizer alguma coisa, porque eu estou aqui com o ponto, ouvindo tudo que a Pamela está falando. Eu falei, gente, e agora? O que eu falo? Porque todo mundo ficou muito emocionado com você, Pamela. Então, eu estou aqui para desejar parabéns. Parabéns. Curta, seja feliz, vive esse momento máximo que você puder. Então, assim, eu estou muito feliz por você e eu sei que todo mundo que está assistindo também está muito feliz por você. Então, obrigada. Obrigada por essa notícia que, ó, acalentou o nosso coraçãozinho aqui, viu? Obrigada, Cá. Eu estou pensando, Pamela, nada. Você merece, você merece. Você é luz, você é alegria, traz tantas alegrias para a gente, né? Colegas de trabalho, para todos que assistem o Mulheres há tantos anos e você merece, merece tudo isso e vai ser muito legal acompanhar, né? Cada passo a passo dessa mudança de vida, né? Porque muda tudo, né? Tudo, tudo. Parabéns, viu, minha amiga? Obrigada, de coração. Muito bom. Vamos tomar as mamadeiras aí para nós. Agora é o seguinte, já você me inspirou. É, pois é, você me inspirou muito porque tem a pauta de organização, que eu já estava super inspirada para mostrar os produtos e agora pensando na mudança de vida, de casa e de tudo, né? Porque eu já imagino que a Pamela vai ter que organizar a casa inteirinha para esse novo momento. Vou procurar alguns produtos aqui, ó, vocês estão vendo? Já tem alguns aqui para mostrar para vocês. Posso falar? Preço está bom aqui, viu? Preço está bacana. Vou falar de preço aqui para vocês também. E eu volto já já para mostrar tudinho. Até já. Cá, estou ansiosa para ver seus achados e os preços, né? Ah, se prepara para bater bastante perna, porque essa época é uma delícia. A gente tem que se equipar, né? Sim. A vida, a casa. E esses são os lugares perfeitos, Cá. Estou louca para ver as dicas também. O neném é pequenininho, mas ele precisa de tanta coisa, né? Uma estrutura. Eu vi a lista, falei, gente, mas é um cezinho desse tamanhinho? Ele precisa desse equipamento todo? E quando sai de casa em São, né, Eliane? Nossa. Parece que é mudança, né? O mozo que se prepara para virar carregador de sacola. É. Que é assim, a gente com o neném e o papai atrás com a sacola, o carrinho. Se ele quiser fazer aula de como abrir e fechar o carrinho, eu posso dar para ele. Ih! Eu sei, eu levava minha sobrinha as netas, assim, para passear. Ah, eu sei abrir e fechar o carrinho. Manejar. Isso, manejar. Obrigada, Heitor. Cuidado, que a tia quando começa a querer ficar muito pertinho. É, assanhada. A gente bota ela no lugar dela. Deixa, deixa ela para lá. Daqui a pouco, então, a gente conversa mais. Mas antes, a gente tem uma pessoa para falar com a gente por aqui. Vai aparecer uma voz em algum lugar aqui. Quem será que é, hein? Uma voz? Ah! Não é só a voz, o mozo. É o papai. Voz. Parabéns, papai. Obrigado, Heitor. Obrigado. Que momento maravilhoso. Estamos ouvindo bem? Estamos. Estamos te ouvindo muito bem, moze. Quero falar aqui na frente de todo mundo que eu tenho certeza absoluta que você vai ser o melhor pai do mundo. Estava falando isso nos bastidores porque eu sempre quis ser mãe, mas ele sempre quis muito ser pai. Ai, que maravilhoso. E o jeito que ele está cuidando de mim, assim, até do sofá ele me levanta e eu nem barriga tenho. Então, você vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza disso. Melhor parceiro da vida para ser papai desse neném. Estou muito feliz. Minha parceira de vida. Eu te admiro muito. E eu também tenho certeza que você vai ser uma maravilhosa mãe. Eu não tenho dúvidas disso. Ai... Ai, conta um pouquinho para a gente, Fernando. Como é que foi? Recebi essa notícia. A gente adora saber como é que foi o momento da surpresa. Foi uma baita surpresa, né? Porque, assim, a gente estava com a ideia de começar a tentar e aí foram acontecendo várias coisas, né? A questão do programa. A gente falou, e agora? Vamos continuar tentando, não vamos? Vamos esperar um pouco. E aí, deixamos daquele jeito, né? Em stand-by. Falar, vamos esperar um pouquinho mais para a gente continuar tentando. Aí, a Pan chegou para mim e falou, olha, não desceu. A Pan falou, não desceu? Mas acontece, está ansiosa. Às vezes foi ansiedade e tal. Aí, um dia, dois, eu sou com o reloginho, não desceu. Aí, falei, não, então tá bom. Então, vamos fazer o teste. Aí, a gente foi fazer o teste e, no primeiro momento, não deu, não pressionou nada, né? E aí, falei, poxa, ficou ali triste e tal. A Pan foi para a sala e eu fiquei no banheiro. E aí, eu estava ali no banheiro e, de repente, eu olhei para o teste e tinha uma linha bem fraquinha. E eu falei, meu Deus, o que é a linha fraquinha, né? Aí, na hora, já me veio, época de Covid, quando a gente estava fazendo aqueles testes, né? Que a linha fraquinha era positiva. Aí, falei, acho que é positiva. Mas, antes de eu descobrir se é ou não para falar para ela, que é na internet. Eu cheguei na internet, mandei mensagem para a minha mãe, que é obstetra e tal. E aí, falou, é assim, já cheguei na sala. Mozi, você está grávida. E aí, foi um misto, assim, de alegria, de risada, de choro. Mas, a gente foi comprar outro teste. Falei, vamos comprar outro teste. Compramos outro teste. Naquele, dava até semanas. E foi isso, assim... Ou seja, foi ele que me deu a notícia. Dá para acreditar, gente? Não fui eu que contei para ele. Ele que contou para mim. Eu estava na sala, assim, sentada com a Charlotte. Aí, ele chegou com o teste. Mozi, porque ele também me chama de Mozi. Mozi, eu acho que você está grávida. Eu peguei o teste, eu chorava, eu ria. Eu tive um ataque, na verdade. É um misto de emoções e sentimentos. É um misto de emoções e tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Com a notícia do Mulheres também. Ai, mas, assim, uma jornada linda e de um jeito tranquilo, né? Porque a gente mal tentou. Foi muito rápido. Você vê que interessante? A gente ouve algumas histórias parecidas com essa, assim. Enquanto estávamos tentando, não vinha. De repente, a gente ficou tranquilo e falou, não, daqui a pouco a gente tenta de novo. Parece que é só relaxar que a gente fica mais tranquilo e o neném vem, não é? E é a hora certa, né? Assim, parece que tudo conspirou para que isso acontecesse. Eu não sei se o pessoal de casa sabe, mas eu até óvulos congelei. Porque eu estou com o Mozi há três anos. E antes disso, eu já quis ser mãe algumas vezes e não aconteceu. E eu tinha medo de não ter tempo biológico para ser mãe e não ter encontrado ainda o parceiro certo. Então, quando eu decidi, não, vou congelar óvulos para parar de me preocupar com o relógio biológico, eu conheci ele. Mas estava decidido, estava marcado. E eu fui. Então, eu fui congelar óvulos. Ele foi comigo. Ele foi comigo congelar óvulos. Era nosso início de relacionamento. Início, início, início. Então, a gente nem sabia, ao certo, o que ia acontecer. E aí, eu tenho óvulos congelados e a gente, naturalmente, tem um neném na barriga. Então, uma família não tem como não se sentir absolutamente abençoada. Acho que essa é a palavra, assim, que define a gente, né? Obrigado. Olha, é uma felicidade que não dá para explicar, né? Todo mundo comenta que ser pai, ser pai, mãe, é a melhor coisa do mundo. E é o que a gente estava almejando. Então, assim, está na expectativa, está muito feliz. E é isso. Bem-vindos a essa jornada maravilhosa. Obrigada. Agora, aquela pergunta clássica. Quais são os palpites? A gente não sabe o sexo ainda. Mas eu quero saber se tem palpite ou se tem alguém que já soprou no ouvidinho. E aí? Eu digo para ele que eu não acho. Eu tenho certeza. Uau. Se eu estiver errada, todo mundo vai rir. Mas eu acho que é menino. Tá. E você, Fê? Menina. Menina? Menina. Ah, vamos ver. Daqui a pouco a gente vai saber quem é que acertou o palpite. Agora é interessante, né? Porque já tinha algumas pessoas por aqui dizendo que você estava com aquela cara de mãezinha, né? Toda gente está com cara de mãezinha e tal. Agora, olhando para o Fernando, acho que ele está com uma cara de pai também. Ele está, não está? Ele está. Muito. E ele está tão carinhoso. Ai, que delícia. Muito gostoso. Crianças, vivam tudo isso. Olha, eu fico arrepiada. Obrigada. Porque é muito bom. Vivam cada segundo. Aproveitem mesmo. É um momento muito abençoado, muito lindo. E vocês merecem. Vão ser pais maravilhosos, sem dúvida nenhuma. Beijo, viu, Fernando? Obrigada pela participação, viu? Beijo, Moze. Beijo, Moze. Te amo. Obrigado, meu amor. Eu te amo. Quer continuar namorando, Moze? Beijo, querido. Continua namorando, Moze, aí. Vamos ficar com o Moze no sofá. Pronto. Vamos aqui, Moze. Estou com você, pertinho.